Olá, gente querida, o vídeo de hoje eu estou fazendo para fazer uma reflexão em cima de muitas perguntas que as pessoas têm me feito. Pastor, o poder do Elon Musk pode apontar para o fato de que ele seja o anticristo? Olha, gente, vocês sabem que eu não gosto de afirmar nada no que diz respeito a isso, mas eu quero fazer aqui uma análise a respeito da vida deste homem extraordinário, o que ele conquistou em tão pouco tempo é algo extraordinário. Então, se você é alguém interessado nessas coisas, gostaria de saber mais a respeito deste bilionário, o Elon Musk, eu quero te convidar a ficar até o fim, se você ainda não se inscreveu no meu canal, será uma grande honra para mim que você o faça e eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer alguns elementos muito interessantes a respeito da vida dele. Quem é o bilionário que investe em tantas empresas, em tantas áreas da vida humana? Quem é Elon Musk? Bom, ele nasceu no dia 28 de junho de 1971 em Pretória, na África do Sul. Portanto, é alguém jovem ainda, para o que ele já alcançou. Aos 10 anos de idade, ele começou a estudar computação. Aos 12 anos, ele desenvolveu um jogo chamado de Blaster e o vendeu por 500 dólares, mostrando aí que já tinha um tino comercial. Acontece que o Elon Musk, por ser alguém muito inteligente, muito focado nessas questões do computador. Ele sofreu muito bullying na escola, né? E por conta disso, ele decidiu que não ia mais apanhar dos meninos e foi estudar Karatê, artes marciais e daí por diante. Aos 17 anos, gente, para escapar das Forças Armadas lá na África do Sul, pelo fato de ele ser filho de uma canadense, ele conseguiu a cidadania canadense. Em 1992, ele deixa o Canadá e vai para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele começa a estudar administração e física. Em 1995, portanto, ele se forma em física e economia, porque lá, na verdade, é business, né? Que envolve tanto administração quanto economia. Então, ele decidiu, depois de pensar, que ele não seguiria a carreira acadêmica, apesar de ser muito inteligente, né? Ele decidiu que ele seria empresário. Fundou a empresa chamada Zip2, que provia guias metropolitanos para os jornais. Ele obteve muito sucesso tendo clientes de renome, entre eles o New York Times. New York Times é um dos maiores jornais do mundo, né? Em 1999, a Zip2 foi vendida para uma fabricante de computadores por 307 milhões de dólares, além de mais 34 milhões de dólares em opções de ações. Com esse dinheiro, gente, ele fundou a X.com, que foi fundida posteriormente a uma outra empresa que se tornou a chamada PayPal. PayPal é a empresa de transferência de dinheiro online mais poderosa do mundo inteiro. Bom, em 2002, ele vende a PayPal por 1.5 bilhões ou bilhão em ações e se torna, portanto, bilionário. Vejam, gente, como a carreira desse camarada foi meteórica, né? Não foi algo paulatino, gradativo. Não, ele foi investindo, investindo, as coisas foram dando certo, acontecendo e isso é algo muito interessante, né? Então, agora, a fase 2 aqui do nosso estudo é a vida do bilionário Elon Musk. Em 2002 mesmo, ele fundou a sua empresa chamada SpaceX, que tinha por objetivo construir foguetes e naves aeroespaciais. Fundou também a Tesla, uma empresa de carros elétricos que o tornou o homem mais rico do mundo. Em 2008, gente, a NASA fez uma parceria com Elon Musk com a SpaceX, que passou a transportar carga para a Estação Espacial Internacional. Uau! Em 2012, a SpaceX lançou Falcon 19, foguete não tripulado que enviou suprimento para os astronautas na Estação Espacial Internacional, tendo como objetivo no futuro também enviar astronautas. Bom, gente, vamos falar agora dos avanços do Elon Musk. Em 2015, a Starlink nasceu como um braço da SpaceX e prometeu colocar 42 mil satélites em órbita baixa, tá? Entre 500 quilômetros e 2 mil quilômetros de altitude. Para quê? Para vender internet por assinatura mensal para o mundo inteiro. Nós sabemos agora que na guerra da Ucrânia com a Rússia, o Elon Musk liberou satélites para a Ucrânia, para que eles tivessem ali internet de graça. Recentemente, muito recentemente, ele esteve no Brasil no encontro com o presidente Bolsonaro para fornecer satélites em áreas remotas, como a Amazônia. Uau! Recentemente também, o Elon Musk se tornou o sócio majoritário, gente, da Twitter, ou do Twitter, ou do Twitter, como a gente fala no Brasil, né? Uma das principais plataformas das redes sociais. E ele também afirma que no futuro a inteligência artificial, ou seja, as máquinas, os computadores podem dominar o mundo, né? Aquela coisa do exterminador do futuro, ele afirma claramente que isso pode acontecer. E para isso, ele tem o objetivo de ajudar a humanidade a ser melhorada, né? No inglês, a gente diz receber um boost, um impulsionamento, uma melhoria, implantando chips nos cérebros humanos. Então, segundo ele, esses chips vão tornar os homens mais inteligentes, eles vão acessar a internet através do próprio pensamento, esse chip vai ter uma interação, vai ser uma interface entre o cérebro humano e também a internet, as máquinas. Ou seja, ele realmente tem investido em muitas áreas, gente. E aqui vem a seguinte pergunta. Será que este avanço extraordinário, que essa capacidade que ele tem de inovar, de pensar coisas novas, de investir em muitas áreas ao mesmo tempo, é uma capacidade meramente humana? Ou será que tem alguma inspiração por trás disso? Será que o Elon Musk quer controlar o mundo? Ele não está se tornando uma pessoa muito poderosa na medida que ele está entrando em áreas estratégicas da vida de toda a humanidade? Por exemplo, ele entrou nas mídias sociais e comprou o Twitter, se tornou o sócio majoritário do Twitter, uma das maiores plataformas de formação, né? De opinião, de conteúdo mesmo na área política e, obviamente, o Twitter é uma ferramenta extraordinária, inclusive, para a eleição de pessoas. de pessoas. Ele está na área aeroespacial. Ele planeja mandar, por exemplo, populações para outro planeta, no futuro do planeta Terra sendo destruído, mas, ao mesmo tempo, ele está controlando, é o único empresário, vamos dizer assim, que de fato está tendo sucesso, né? Eu sei que o dono da Amazon também está investindo nisso, mas ele está muito adiante nesse projeto, né? De dominar essa área aeroespacial, né? Através da SpaceX. Ele também está querendo controlar a internet através da Starlink, não é isso? Ele está investindo bilhões, gente, bilhões na área da medicina, tentando, obviamente, trazer avanços para a ciência que possa melhorar a condição humana, mas quanto mais ele vai entrando em áreas estratégicas, mais a humanidade vai se tornando dependente dele. Ele está afirmando que ele está criando um telefone celular que vai acabar com o iPhone. De tão avançado que será, ele está tentando dominar esse, também, este mundo dos satélites. Agora, gente, o satélite, ele não só te permite, né, ter o sinal de internet, mas ele também é um instrumento de controle. Onde você tem satélite, você controla a vida das pessoas. Se você pensar, por exemplo, eu sempre tenho dito que, no período da Grande Tribulação, as pessoas vão ter que fugir para as matas ou para o meio do oceano, para poderem se esconder, aquelas que forem chipadas, né? Mas, por exemplo, se ele coloca milhares de satélites na Amazônia, tem um lado ótimo disso, que é o quê? Você monitorar se está vendo desmatamento ilegal, é ótimo. Por outro lado, ele vai ter controle de toda a informação. Tudo isso na mão de uma pessoa. Ele tem dado entrevistas no mundo inteiro, nos principais podcasts do mundo. Literalmente, está se tornando um popstar, né? Então, eu tenho perguntado, eu tenho refletido e até tenho, de fato, achado razoável a pergunta de muitos de vocês, que perguntam, pastor, não é muito estranho o fato deste homem ter subido, assim, tão rapidamente, uma carreira meteórica em todas as áreas, que ele é um gênio, ninguém tem dúvidas. Mas, hoje, mais do que um empresário que tem por objetivos financeiros dominar, alcançar cada vez marcas maiores, ele tem entrado em áreas estratégicas, gente. Áreas estratégicas de controle e fundamentais. E está se tornando cada vez mais uma pessoa amada, admirada pelo mundo. Será que este homem tem o desejo de controlar o mundo? A minha conclusão é que, num primeiro momento, ele parece uma pessoa extraordinária e admirável. Mas, eu quero perguntar para você, o que estará na mente do Elon Musk? Será que, de verdade, ele pode ser aquele de quem as Escrituras falou ou falaram? Será que ele pode ser um anticristo? Por enquanto, ele não tem feito pronunciamentos contrários a Deus. Muito pelo contrário. Outro dia, ele até falou de uma experiência que ele tinha tido, de uma epifania, né? De um pensamento mais profundo a respeito da existência de Deus. Mas, sabemos também que o anticristo, no primeiro momento, ele será uma pessoa amigável, será uma pessoa que apresentará ao mundo muitas, mas muitas características de alguém bom, de alguém que luta pela paz. Eu tenho feito a seguinte questão, para mim mesmo, para onde irá este homem? Qual será o limite da sua influência? Porque eu confesso para vocês, eu nunca vi alguém que tenha tantas áreas de influência. Se você pensar, está dominando o mercado automobilístico. A Tesla é hoje, né? A maior empresa do mundo nessa área. Foi exatamente a Tesla que tornou o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ultrapassando aí as grandes marcas. Então, estamos falando aí de carros controlados, né? Tanto elétricos, mas controlados por computador. Eu falei para vocês, vocês que me acompanham, muitas vezes eu falei que na época que estiver havendo controle total, né? Pelos 5G, pela internet, os carros vão dirigir sozinhos. E se alguém precisar usar um carro para fugir, não vai conseguir. Por quê? Porque o próprio central de controle vai tomar o controle do carro. Então, assim, gente, óbvio que a gente não pode afirmar nada, mas pelo menos devemos colocar uma interrogação e observar se o futuro mostrar que não tem nada a ver, que ele é só um gênio, uma pessoa que está, de fato, querendo melhor para a humanidade, batamos palmas. Porém, temos que ficar de olho, porque sabemos que estamos chegando nesse tempo e as coisas estão caminhando para isso. Até lá, fiquem de olho, porque eu creio que Deus vai revelar para os seus filhos quem é o anticristo, quando chegar a hora. Tá bom? Amo vocês, quero pedir que você compartilhe esse vídeo para que ele seja bem relevante, para que outras mentes e cabeças possam pensar e a gente possa juntos estar buscando a Deus uma resposta em relação a isso. Fiquem com Deus, um abraço para todos vocês, amo vocês, em nome de Jesus. Amém.